O afogamento foi na praia de Camburi. Os equipamentos estavam junto ao corpo do homem de aproximadamente 50 anos. Segundo testemunhas, o homem que morreu estava praticando o kitesurf lá atrás da ilha. As pessoas que praticavam o mesmo esporte, só que perto do pier, viram quando o kite dele começou a rodar. O professor então saiu do pier e seguiu até onde estava o homem. Nadou com ele até aqui na beira da praia, aproximadamente 400 metros segundo a polícia. Porém, o professor já não conseguiu mais trazer o homem com vida. O professor de kitesurf, que fez o socorro, foi colocado deitado no asfalto, pois estava quase tendo uma hipotermia. Mesmo assim, ele falou sobre o resgate. Ele estava velejando depois da ilha. Aí o kite dele começou a girar sozinho. Ou ele errou, ou ele desmaiou. Aí eu estava dando aula para um outro aluno e o Felipe foi. O Felipe, outro velejador, foi resgatar. Aí quando eu vi que estava rodando muito, que eu acho que ele desmaiou, eu fui atrás dele. E resgatou ele até a praia? Aí quando ele chegou, ele já estava morto. Ele estava vermelho, saindo muita coisa da boca. Aí o Felipe veio chamar a ambulância. Aí eu peguei pelo pescoço e me trouxe para ele. Mas eu acho que ele já estava morto. Outros praticantes do esporte também presenciaram a cena, mas preferiram não falar. A perícia analisou o corpo no local e, a princípio, avaliou a morte como um afogamento. A perícia analisou o corpo no local e, a princípio, avaliou o corpo no local e, a princípio, avaliou a morte como um afogamento.